Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje é um vídeo de alegria e felicidade de viver Porque nosso querido Demon's Souls foi mostrado com uma gameplay ali da parte inicial do jogo E temos informações muito boas aí sobre o jogo Pelo menos pra galera que ainda não quer comprar um PS5 agora O fato é que o jogo vai, já vou falar logo né, vamos soltar logo o spoiler do bagulho O jogo vai sair também pro PC e parece que ele vai lançar Não sei se vai demorar um pouco pra sair ou se vai lançar junto ali na janela de lançamento Ao que indica sim, tá? E ele vai ser provavelmente um jogo que vai lançar junto com o PS5 E se isso for verdade, esse ano teremos já Demon's Souls e também disponível nos PCs Então vamos falar um pouquinho sobre Demon's Souls, sobre o belíssimo trailer Então a gente começa a deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo Bem, foram mostrados pra gente 4 minutinhos de gameplay do jogo Inclusive a parte da introdução ali que a gente tem de Demon's Souls Que é a Made in Black falando aquela fala que ela sempre fala, aqueles trechos né So the world by Bemented E fazendo a magiazinha, a bruxaria dela, a Macumbation E aí aparece o personagem, o nosso personagem na Flutter Armour E o gráfico está muito bonito, como a gente pode observar né Tá belíssimo mesmo As texturas das roupas estão muito bem feitas Os efeitos de partículas, a iluminação do cenário, tá tudo muito bonito E depois nós somos mostrados numa gameplay E uma das coisas que mais me chamou a atenção Fora o gráfico Quem tecnicamente faz parte do gráfico também né São os cenários Os cenários estão muito bem detalhados cara Várias pedrinhas, galhos Você vê balde jogado no chão As folhas subindo pelas paredes Tá um carinho especial com a ambientação do jogo Que eu acho que é algo muito importante desses jogos né E Demon's Souls antigo não tinha tanto isso né Era muito vazio alguns trechos assim Por causa da limitação mesmo da empresa na época E agora ver esse detalhe nos cenários É algo muito legal cara É algo que me chamou mais atenção do que o gameplay em si Foi engraçado, pelo menos eu tive essa impressão Tá, a iluminação ali entrando As bandeiras na parede O fogo É algo que está realmente muito bonito Mas tipo, a gameplay também está bem fluida Você vê o personagem se movimentando bem Tá, eles pegaram, captaram isso muito bem O combate está bem aquele estilo mesmo Bem fiel ao que a gente está acostumado É, tem efeitos de partículas quando você mata inimigo né Que a alma vai chegando Fazendo um efeito bem bonito também É, o personagem anda por locais molhados É, partículas ali na tela Então o que mais tem que chamar atenção Pra mim no remake São gráficos acima de tudo né Então aqui eles Cara, estão reproduzindo o bagulho bem Tá bonito pra caramba véi Tá pomposo As névoas também estão bonitas Tá lembrando muito a névoa Inclusive do remaster do Dark Souls 3 eu achei bem bonita É, então tá tudo muito legal O jogo tá muito bonito Tá dando aquela vontade de jogar Realmente Tá me deixando muito animado Ver esse jogo aqui E assim né Vendo a gameplay A gente viu aquela parte ali Inicial Que é a parte do tutorial do jogo Até ele enfrentar o Chefe ali do tutorial Que é um vanguard Que também tá amedrontador A arena dele tá muito mais detalhada Ele quebra pilastras ali Você vê as pedras caindo Você vê as tacholas dele balançando Ele não é mais aquela coisa bizarra Que ele era meio sem textura Ele tá com uma Um semblante assim Assustador Ele é um chefe que dá medo agora Cheio e coberto de sangue E muito legal E até a tela de Udai Que a gente vai ver Tanto nesse joguinho A gente viu Aqui mostrando Nessa gameplay E depois mostrou mais alguns trechos De várias partes do mapa Seja aquela chefe da aranha Ali da segunda Arkstone Seja o chefe que já tinha sido mostrado Do escudão E até o belíssimo dragão Ali da ponte Foi mostrado pra gente Foi mostrado Latria Com as gárgulas Foi mostrado vários Pequenos trechos Das primeiras áreas Das Arkstones Do jogo O que é muito legal Ver aqui Enfim O jogo não se deu Data de lançamento Nem nada Porém Ele É um jogo Que tão dizendo Que vai sair junto Com o lançamento Do Playstation 5 Tem rumores sobre isso O que pode ser verdade Mas ao mesmo tempo Eu fiquei meio na dúvida Porque eles não mostraram A última Arkstone Que é a Arkstone Do Vial of Defilement Neste teaser aqui O que parece que talvez Não esteja pronto ainda Eles estão terminando Tá em completa área Será que até O PS5 Essa área vai estar pronta Então me deu essa impressão Mas eu acho que ele sim Vai sair junto Com o Playstation 5 Porém outra coisa Que me chamou muita atenção No final do teaser aí Que você pode ver É que não está disponível Em outros consoles Por um tempo limitado Ou seja O Demon's Souls Ainda pode sair Para um Xbox Da próxima geração Porque é por tempo limitado E está escrito Também disponível no PC Foi Ficou meio ambíguo Eu entendi assim Né Não disponível em outros consoles Por tempo limitado Também disponível no PC Ou seja Por tempo limitado E vai estar disponível no PC É isso Ou será que ele vai estar No Day One Que saiu o jogo Também no PC Então Eu fiquei meio na dúvida Mas é muito legal Ver o jogo sair pelo PC Principalmente se ele sair Junto no lançamento Porque eu não preciso Correr tanto atrás Do Playstation 5 Assim Porque eu realmente Quero trazer Edmond Sousa Aqui no canal No lançamento E o Playstation 5 Era um dos maiores motivos De eu comprar assim No lançamento mesmo Para trazer esse conteúdo Que era o principal É E vamos ver como é Que vai ser Mas só para ele não sair Só para ele sair no PC Já é uma boa notícia Para a galera Que não vai Por exemplo Comprar um PS5 Vai poder aproveitar Essa delicinha Enfim Essa aqui é a notícia Essa aqui é a gameplay Fiquem aqui Depois com a minha reação Ao assistir ali O anúncio de Edmond Sousa Ali no evento da Sony Hoje Pela primeira vez Então Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô É nóis E fui Five Nights Atifradinho Ó rapaziada O que vem agora Playstation Studio Opa, opa, opa Vamos ver Vamos ver Edmond Sousa Opa Edmond Sousa Edmond Sousa Edmond Sousa Edmond Sousa Agora Vais a silêncio Senhores Ai, ai Essa introdução Caraca Olha isso Caraca Que foda So the world Might be met So the world Might be met Pessoal que não jogou No Playstation Vocês terão a chance De jogar Demon's Souls Esse jogo é incrível É incrível Olha isso, mano O jogo tá igual Cara, tá bonito Mano, tá muito bonito Aí sim Gameplay Esse aqui é aquela parte Acho que da introdução É, é a parte do tutorial Do jogo Mano Caralho Tá muito bonito Esse jogo Olha isso Olha isso Orkstone Ai, vai mostrar o primeiro chefe Do tutorial Tá bem, bem, bem fiel Até os inimigos Tá bem parecido É O jogo tá muito bonito Tá muito bonito Quem jogou esse jogo no Play 3 Sabe do que eu tô falando Cara O salto é gigante Olha isso Mano, será que vai ser No lançamento Do jogo, mano Tô achando que vai ser Launch Window, cara É, eu acho que também Vai ser no lançamento Vamos ver A atmosfera Parecia estar mais azulada Nas screenshots Mas não tá não Ah, meu Deus É uma travada aqui, velho Aqui tá darkzera, velho Tá bem escuro Vamos ver como é que tá O Vanguard, velho Mano, que massa, velho Eu não imaginei que ia mostrar Uma gameplay assim longuinha É, vai mostrar o primeiro boss mesmo Vai, aqui já Só virar a esquerda ali, ó Só, 4.500 pessoas Muito obrigado, galerinha Valeu demais Quem tá aqui acompanhando a live Valeu de coração Quem puder deixar um gostei Eu agradeço muito, tá Valeu mesmo Agora, meus amigos Eita porra Eita, caraca Olha isso, velho Cara, a gente tá zoado, hein, velho Tem muita gente vendo Mano, aquele bicho sem textura, velho Olha a animação da seta do bicho, velho Pena que não tá mostrando A HUD, cara Eu queria ver a HUD do jogo É óbvio que ia terminar o trailer com ele É óbvio Mano, massa As minhas, né Quero ver a área lá Dos porco, velho Dos doentes Vai, ah, não mostrou Vai, vai Minha data agora Demon's Souls Dezembro Mostrou não Aqui não mostrou nada Mostrou alguma coisa? Não, não Tô chutando aqui É, porque aqui tá Não mostrou a data, hein